Manu! Oi Manu, tudo bom? Eu me chamo Lucimar, eu sou servidora pública do município de Porto Alegre. Como que tu e o Rosseto vão trabalhar essa relação com os municipais e com as municipárias? Oi Lucimar! É um prazer falar contigo nesse dia da funcionária e do funcionário público. Obrigada a ti e a todas as servidoras e servidores pelo trabalho comprometido com Porto Alegre. Eu e meu vice Miguel Rosseto defendemos o serviço público e a valorização das trabalhadoras e trabalhadores do município. Vocês cuidam das pessoas que mais precisam da Prefeitura e merecem ser respeitados. Nós vamos retomar o diálogo com todas as entidades, não é isso Miguel? É isso Manu! A Lucimar sabe que a pandemia e o desemprego aumentaram a procura pelos serviços públicos e mais do que nunca precisamos estar unidos para enfrentar este desafio. A Prefeitura precisa saber ouvir quem pensa diferente. Eu fui vereadora, deputada federal por duas vezes, deputada estadual e sei que a gente pode construir consensos a partir de opiniões diferentes. Para mudar, tem que votar. Vem com o Movimento Muda Porto Alegre. Agora é 65. Vem com a gente! Vem com o Movimento Muda Porto Alegre. 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 Vem com o Movimento Muda Porto Alegre.